Hoje para esse irmão, para essa irmã que está próxima a você Quantos é que tiveram no culto ontem, à noite, hoje pela manhã? Eu tenho certeza que assim foi para mim, para você, foi uma bênção também, amém? Mas quantos sabem que não acabou? Então você precisa estar com expectativas, você precisa estar animado, amém? Você pode levantar suas mãos, fazer sua oração, ser grato a Deus por mais esse culto Oh Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo Obrigado Pai, por mais oportunidade que nós temos de nos reunir De estar aqui Pai, cumprindo uma ordenança sua Oh Pai, obrigado por um culto abençoado e poderoso, em nome de Jesus Nós estamos aqui para te adorar, para te benzer Oh Pai, muito obrigado por um culto abençoado Não só para nós que estamos aqui, mas para cada pessoa que está com você em casa também Em nome de Jesus, eu te agradeço Pai, por um culto poderoso Amém? Aleluia, vamos adorar o Senhor 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 Há uma dança de vitória em meus pés Há uma poderosa fé em minha voz Há milagres no meu riso sobrenatural Vivo extraordinário Há milagres no poder de Deus Minha fé em Deus Minha fé em Deus Na palavra de Deus Essa é minha vitória Minha fé que sempre venci Minha fé em Deus Na palavra de Deus Minha fé em Deus Há uma dança de vitória em meus pés Há uma poderosa fé em minha voz Há milagres no meu riso sobrenatural 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 Minha fé em Deus Minha fé que sempre venci Minha fé em Deus Na palavra de Deus Minha fé em Deus Minha fé que sempre venci Minha fé em Deus Minha fé em Deus Na palavra de Deus Sobre as tribulações Somos mais que vencedores Sobre as doenças Somos mais que vencedores Esta é minha vitória Esta é minha vitória Minha fé em Deus Sobre as perseguições Somos mais que vencedores Sobre a miséria Somos mais que vencedores Esta é minha vitória Esta é minha vitória Minha fé em Deus Esta é minha vitória Minha fé que sempre vence Minha fé em Deus Na palavra de Deus Esta é minha vitória Minha fé que sempre vence Minha fé em Deus Na palavra de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Só um nome há O nome de Jesus Nome que traz cura Salvação Só um nome há O nome de Jesus Todas as nações Todas as nações Vão reclamar O Pai exaltou Seu nome colocou Acima de todo o poder No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Cadeias vão cair Pois toda autoridade tem Em Seu nome O inferno O inferno teve Em Seu nome Os coxos andam Em Seu nome Em Seu nome Em Seu nome Os coxos andam Os coxos andam Em Seu nome Só um coxos andam 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 e a salvação só o nome há o nome de Jesus todas as nações vão levar o pai o exaltou seu nome colocou acima de todo poder no nome de Jesus cadeias vão cair pois toda autoridade tens em seu nome o inferno dele em seu nome em seu nome o sério em seu nome os mortos vivem oi 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 a poder em seu nome Jesus, pra curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, pra curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, pra curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, pra curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, pra curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, em seu nome Jesus, pra curar, libertar, o bem de seu nome Jesus, em seu nome Jesus, pra curar, libertar, różiten, Enseva-me, o céu é brilhante Enseva-me, o fogo de Deus Enseva-me, o fogo de Deus Amém. 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 A Ele agora, a Ele agora, pra sempre amém. A Ele agora, a Ele agora, a Ele agora, pra sempre amém. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aleluia Levanta as mãos Adore a Ele, só a Ele Levanta bem alto as tuas mãos Como ato de rendição a presença dEle Oh, aleluia Vamos lá, mais alto Mais alto Vamos adorá-Lo Nós nascemos pra isso Nós nascemos pra isso Oh, nós viemos aqui pra esse culto Estamos dentro de uma conferência Com a proposta de servi-Lo De adorá-Lo Adore a Ele, adore o Seu Pai Adore a Ele Levanta as tuas mãos Vamos lá, mais uma vez Mais uma vez Aleluia Dê a Ele toda glória Dê a Ele toda honra Adore a presença dEle Exalte a Ele Sim Aleluia Aleluia Sim, Pai Nós te damos toda glória Nós te damos toda honra, Pai Tu és digno, Senhor Do levantar das nossas mãos Nos rendemos a tua presença A tua palavra Ao teu Espírito Muito obrigado, Pai Por esse tempo Que foi preparado de antemão, Pai Pra tua igreja Pra nós, os teus filhos Obrigado por hoje a noite, Pai Nós cremos Que o Senhor tem uma unção fresca Algo novo Para derramar e liberar sobre nós, Pai Muito obrigado, Pai Nós te agradecemos Por esse tempo tão precioso Por esses dias, Pai Que o Senhor trouxe sobre a nossa vida Te damos graças Te damos graças Te damos graças Te damos graças Muito obrigado, Pai Em nome de Jesus Oh, Aleluia Glória, Glória a Deus O Senhor é bom, irmãos? Aleluia Você veio com expectativa Pra hoje a noite Pra esse culto? Glória a Deus Antes de você se assentar Olha pra quem está ao seu lado Dá as boas-vindas Pra essa pessoa Olhe bem nos olhos dela E diga pra ela Se prepare Pra hoje a noite Diga Papai Vai te pegar Aleluia Glória a Deus Aonde está o povo mais feliz De Guaratinguetá? Cadê o povo mais abençoado? Amém, irmãos? Deus tem falado nesses dias Que nós somos a bola da vez Amém? O povo mais feliz O povo bem-aventurado O povo mais abençoado Na face da terra É a igreja É os filhos de Deus Tem algum filho de Deus aqui? Alguém que hoje a noite Tá crendo mesmo Pra um mover do Espírito Um soprar do Espírito Nesse lugar? Irmãos, então se prepare Eleve mesmo A expectativa do teu coração Hoje a noite Pra tudo aquilo que Deus Ele vai falar e fazer No nosso meio Nós estamos dentro Da nossa conferência De fé e excelência Quantos aqui são da fé? E quantos aqui também São excelentes? Você crê que Deus É um Deus excelente? Amém, irmãos? Deus é um Deus excelente Deus é um Deus de excelência Amém? E o nosso culto Deve ser dado a Ele Com toda a excelência Do nosso coração Nós começamos ontem E Deus tem feito Deus tem falado Eu fui muito surpreendido E poderia dizer Que estou como se Anestesiado Com tudo aquilo que Deus Está fazendo Desde ontem à noite Mas em especial Hoje pela manhã Tudo aquilo que Deus fez Das coisas que aconteceram Nós temos confessado Tantas coisas Nós Confessamos que de repente Algo vai acontecer Que Deus vai nos surpreender E quando Deus nos surpreende Nós ficamos surpresos mesmo Quando Deus vem com o seu De repente É de repente mesmo, né? E graças a Deus por isso E eu creio Que o que Deus tinha Pra ontem à noite Ele liberou ontem à noite O que Deus tinha Pra hoje de manhã Deus liberou hoje de manhã Mas Deus tem algo Pra hoje à noite Deus tem algo Pra hoje à noite Amém, irmãos? E nós temos a honra E o privilégio De estar recebendo Na nossa conferência E na igreja também O apóstolo Sérgio Pessoa A sua esposa Edinalva Eu gostaria, pastor De pedir para o senhor Ficasse de pé Por favor, juntamente Com a esposa Não sei se todos O conhecem Acredito que sim Mas o apóstolo Sérgio Pessoa Irmã de Nalva São os pastores Que estão à frente Da nossa igreja Lá em Jundiaí Eu falo nós Porque nós somos Uma família Verbo da vida, né? Esse é o nosso jeito De ser verbiano E eles estão pastoreando A igreja Verbo da vida Lá em Jundiaí Eu tive o privilégio Também De estar com esse casal No início da igreja Conseguir Estar com eles Ainda quando as reuniões Eram realizadas No hotel E foi um tempo Muito precioso Muito gracioso Carrego coisas Daquele tempo Dentro do meu coração De conversas Que nós tivemos Lá no CT De treinamento Do Red Bull E hoje Nós estamos Tendo essa oportunidade De recebê-lo Então Pastor, seja muito bem-vindo É uma honra Sinta-se em casa Eu sei que O pastor José Roberto Já fez isso Mas eu também gostaria De fazer hoje à noite E eu sei que Deus vai Assim como ontem Hoje lhe usar De forma poderosa Hoje à noite Então se prepare mesmo Amém? Tem alguém que está Nos visitando Hoje à noite Você que entrou Aqui nessa reunião Pela primeira vez Faz assim Temos lá atrás Um irmão Temos lá também Quanta gente Glória a Deus Você pode se colocar De pé Por favor Sem constrangimento Nós queríamos lhe conhecer Eu queria que vocês Se colocassem de pé Dar as boas-vindas Muito obrigado Pela presença de vocês Por terem vindo Talvez Por meio de um convite Mas eu creio que O Espírito Santo Foi quem convenceu Cada um De vocês Para que pudessem Estar aqui Muito obrigado Sintam-se em casa Fiquem à vontade Se preparem Porque como eu disse No começo Papai do céu Vai nos pegar mesmo Amém? Depois no final Você pode procurar Essas pessoas Dar as boas-vindas Fazer com que elas Se sintam bem E estando no nosso meio De fato Estamos entre família Amém irmãos? É a nossa igreja E grandes coisas Deus vai fazer Vamos falar um pouquinho A respeito de Dizem e Oferta Quando vieram preparados Para esse momento Para esse tempo Aleluia Amém irmãos? Que momento é esse? Momento de Deus Nos alcançar Amém? E eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Em Filipenses Capítulo 4 E no versículo 19 Quando Deus falou comigo Para falar sobre Filipenses Capítulo 4, 19 Irmãos Eu fiquei Assim Rapaz É muita Ousadia Falar a respeito Desse versículo Até porque Eu não sei se todos sabem Mas o apóstolo Sérgio Pessoa Ele tem um livro escrito Com base nesse versículo O título do livro dele É Filipenses Capítulo 4 Versículo 19 Eu falei Senhor hoje Poderia ser outro dia Para falar a respeito Desse texto Mas Deus falou comigo Fala a respeito Desse texto E Manda quem pode Obedece Não É Quem tem juízo É assim Não é Só para manter o padrão Está certo gente? Aleluia Você abriu Filipenses 4, 19 Quem encontrou Diga amém Glória a Deus Deus é bom Então acompanha comigo aí Na sua Bíblia Se você não trouxe a sua Bíblia Senta do lado de um crente E acompanha com ele Na Bíblia dele Amém Filipenses 4, 19 Diz E o meu Deus Diga o meu Deus Diga de novo O meu Deus Sabe irmãos Quem é que tem medo de falta? Quem não tem consciência Da fonte que lhe abastece Só tem medo de falta Quem não tem consciência Da fonte que lhe abastece Quando a Bíblia diz Quando Paulo diz E o meu Deus Paulo estava falando A respeito da fonte dele Quem era a fonte de Paulo Diga Deus E o mesmo Deus de Paulo É o Deus da igreja O mesmo Deus de Paulo É o Deus de Marcos Paulo O mesmo Deus de Paulo É o Deus da sua vida Onde está o Deus de Paulo Amém O Deus de Paulo Habita dentro de nós E o mesmo Deus Que Paulo diz Que iria suprir A igreja Né De Filipe Por conta de coisas Que eles fizeram É o mesmo Deus Que hoje Está suprindo a igreja Deus tem cuidado de nós Deus tem sido generoso Nós temos desfrutado Da bondade Do amor Da graça Do favor de Deus Sobre a nossa vida Você tem sido suprido Em todas as áreas Então diga comigo Meu Deus Diga o meu Deus Ele é a minha fonte A nossa fonte Não é o nosso trabalho A nossa fonte Não é a nossa sabedoria humana Nós não confiamos Na sabedoria humana Nós não confiamos Na força do nosso braço Nós confiamos Unicamente na palavra Amém E Paulo começa dizendo E o que Paulo diz Nós também podemos dizer E o meu Deus A minha fonte A fonte que me abastece Segundo as suas gloriosas riquezas Oh aleluia Segundo as suas gloriosas riquezas Quando sabe que Deus é rico Deus é abundante Amém Que Deus é um Deus Que Ele possui gloriosas riquezas E a Bíblia diz Irmãos Que Ele Mesmo vai suprir Cada uma das nossas necessidades Em Cristo Jesus De acordo com as suas Gloriosas riquezas Isso me deixa Sabe Alegre De saber que Deus Vai suprir Cada um de nós Segundo as suas gloriosas riquezas E não de acordo com o sistema Amém Não de acordo com aquilo Que talvez nós possamos fazer Mas de acordo com aquilo Que Ele é E com o que Ele tem Agora irmãos A Bíblia fala que Deus De acordo com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Vai suprir nossas necessidades E eu aprendi também no livro Do apóstolo Sérgio Que eu li Então eu vou falar E ele diz no livro Que O fato da Bíblia dizer Que Deus vai nos suprir E por termos uma necessidade Não significa Que isso vai acontecer Não é porque eu tenho Uma necessidade E a Bíblia diz Que Deus vai suprir Que isso vai acontecer Isso vai acontecer Diga Isso vai acontecer Se eu crer que Deus fará Se eu crer que Deus fará Deus vai fazer O que Ele diz Que vai fazer Na minha vida Agora quantos aqui creem Para receber O que está escrito Eu vou perguntar de novo Porque algumas pessoas Levantaram a mão Então eu vou te dar uma chance Para você também levantar Porque isso é Bíblia E é Deus quem está dizendo E se nós cremos Deus vai cumprir Quantos creem Para receber o que está escrito Então irmão Se nós cremos Para receber o que está escrito Nós também podemos crer Para praticar O que está escrito Eu creio Para receber Mas eu também creio Para praticar Amém Porque Deus Ele vai suprir Segundo as suas gloriosas riquezas Ou seja De forma abundante E essa vida abundante Essa abundância De suprimento de Deus Para a nossa vida Que vai ser algo Contínuo Constante Que vai ser algo Contínuo e constante Para a nossa vida Não é simplesmente Só para nos alcançar Amém É para transbordar Para a direita Para a esquerda Para frente Para trás Porque Deus tem Pressa de expandir O seu reino Ah Faz assim Ah Quem esteve aqui Hoje de manhã Se você não esteve Se arrepende Você recebeu Hoje à noite Mas o apóstolo Ensinou Ah Rompimento Para a igreja Versículo 18 17 17 16 15 14 13 11 Começando Do 10 Quanto sabe O que está escrito No 10 Coloca o 10 Aqui para mim Por favor Filipenses 4 10 Olha o que a Bíblia diz Alegreis Alegreime Aleluia Sobremaneira Em quem No Porquê Porque agora Paulo dizendo Uma vez mais Diga Uma vez mais Renovastes A meu favor O vosso cuidado O qual também Já tinhas Antes Mas Vos faltava Diga Oportunidade Quanto sabe Que o reino de Deus É um reino de oportunidade E sabe Irmãos Nós precisamos Olhar Para esse Momento De ofertório Esse momento De entregarmos Nossos dízimos Nossas ofertas De forma Em que nós Venhamos Ver uma Oportunidade Amém O que é isso aqui É uma oportunidade Diga uma oportunidade Uma oportunidade Irmãos De nós A igreja Os filhos de Deus Demonstrarmos O nosso Cuidado Com a igreja De renovar Esse cuidado A favor Da igreja Quantos tem sido Abençoados Por essa igreja Tem sido alcançados Tem sido edificados Nessa conferência Mesmo Quantas coisas Aconteceram Na nossa vida Quantas coisas Deus liberou Sobre nós Então Esse momento É a oportunidade Que Deus Está nos dando Amém De renovarmos O cuidado E talvez você diga assim Pastor Mas eu fiz Mas eu fiz ontem Eu fiz hoje De manhã Também Mas esse mesmo Versículo A Bíblia fala Quando Paulo Está elogiando A atitude Daquela igreja Ele diz Agora Ele não disse Ontem Ele não diz Amanhã Ele diz Agora Diga comigo Agora Agora Mais uma vez Agora Mais uma vez O que é agora? Diga comigo Fé Fé é para agora Fé é para hoje Fé é para já Nós fizemos ontem Usamos a fé A medida da fé Para ontem Mas tem uma medida De fé Para fazer Hoje E Paulo diz Agora Pela fé Mais uma vez Ele diz Ou seja Cada oportunidade Que é dada por Deus Para que nós possamos Entregar Diz-me oferta Deus espera Que nós vamos fazer De novo Mais uma vez Diga mais uma vez Renovando O nosso cuidado O zelo Com a igreja Amém Porque irmãos O que mantém Né O funcionamento Do prédio Das instalações Da igreja São os nossos dízimos Nossas ofertas Amém E se Deus não pode Se Deus não pode contar Com os seus filhos Ele vai contar com quem? De fato irmãos Se Deus não puder contar Com a igreja No tocante A dar A dizimar E a ofertar Ele não pode contar Com a igreja Para mais nada Amém Você está pronto? Para dar o seu dízimo Sua oferta Fazer isso com muita alegria Renovar o vosso cuidado Com a igreja Então os diáconos Irão distribuir os envelopes Faz uns gestos Aí com as suas mãos Para que você possa pegar Ofertar Dizimar E receber O teu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma Diga cada uma Diga cada uma Cada uma A sua oferta O seu dízimo Através de uma transferência Do seu smartphone Do seu telefone Do seu banco Digital Você que está em casa Você que está em casa Também não é porque você está em casa Que você não precisa participar Se torna participante Acesse aí Os dados da conta da igreja E faça a sua ministração Amém irmãos? Glória a Deus Você pode se colocar de pé Aleluia Deus é bom Venham para cá Nós vamos entregar Nossos dízimos Nossos ofertas Depois nós iremos cantar Mais uma música E em seguida O apóstolo Sérgio Pessoa Vai estar ministrando A palavra Levante a sua oferta Levante o seu dízimo Pai muito obrigado Oh aleluia Eu quero te agradecer Pela generosidade Do coração dos teus filhos Pai Obrigado por uma igreja Cooperadora Pai Uma igreja generosa De pessoas Pai Comprometidas Financeiramente Com o seu reino Eu te dou graças Por cada semente Que vai ser semeada Seja ela em forma de dízimo Ou oferta Cremos Pai Que dentro de cada semente Há um poder de rompimentos E nós declaramos Sobre as nossas finanças Um romper Um crescimento Um aumento E uma multiplicação Extraordinária Pai Em nome de Jesus Cristo Aqueles que creem Diga amém Sai do teu lugar com alegria Depois se mantenha de pé Vamos cantar mais uma música Tchau Tchau Amém. 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 Minha poção, meu caravão, a riqueza, meu coração, todo divino, todo divino, maravilhoso, Glorioso Rei dos reis Meu irmão Vive em mim Levo o meu canto O canto do santo Na liberdade me seguirão Até o fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Forte, poderoso És tão lindo Meu amigo Glorioso Glorioso Rei dos reis Meu irmão Vive em mim Levo o meu canto O canto dos centros O canto do santo O canto do santo Vontade e verdade Vontade e verdade me seguirão 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 Irão Até o fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh No nome de Jesus Você está pronto Para receber Um avalanche de milagres Um avalanche de milagres Com certeza Diga para ele Com certeza O final deste ano Vai ser totalmente diferente Do que você já pediu Ou imaginou Diga para ele Vai ser o melhor final de ano De toda a sua vida Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Podeis sentar amados Obrigado louvor Que benção estar aqui Quero agradecer O apóstolo José Roberto E a sua esposa Sandra E ao meu pastor Mais novo pastor Aleluia 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 Glória a Deus Que benção estar aqui Hoje a noite Amém Para quem não me conhece Eu sou de Campina Grande Na Paraíba Mas moro hoje Em Jundiaí São Paulo Onde com a minha esposa Ednalva E meus dois filhos Chegamos lá Em 2013 Para abrir igreja Começar do zero Foi maravilhoso Uma festa boa Alguns desafios maravilhosos Para a fé E é sempre bom Você estar em movimento Amém Então hoje estamos lá Glória a Deus E vamos expandir A palavra da fé Naquela região Amém A região muito próspera Muito abençoada Mas muito carente da palavra de Deus Você tem uma ideia Tem onze cidades ao redor de um dia aí Que precisa da palavra da fé E vamos invadir aquela região Então ora por nós Amém Ora por nós Para que essa graça Que está operando aqui E opere também E opere também lá naquela região E as pessoas Que as pessoas recebam a palavra de Deus E as pessoas recebam a palavra de Deus com alegria Amém Louvado seja Deus Aleluia Vamos abrir nossas bíblias em Joel Capítulo de número 2 Versículo 23 Até o verso de número 28 Nós estamos falando sobre o espírito da fé E excelência Nada mais excelente do que a palavra e o espírito operando juntos Toda vez que há uma operação do espírito Organizações começam a acontecer Como posturas de mudança de comportamento Alinhamento de coisas espirituais e também naturais O espírito santo é chamado espírito de Deus Os demônios são chamados espíritos imundos E quando o diabo está em operação A imundice está em evidência Quando Deus está em operação Excelência está em evidência Então muita coisa acontece Quando nós deixamos o derramar do espírito fluir na nossa vida Amém Deus deseja que você seja tão cheio do espírito santo Que não exista mais você em você Só exista ele em você Aleluia Paulo diz Não vivo eu Mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé Ele estava falando que Cristo é Não é o sobrenome de Jesus Tá gente? Cristo é o espírito prometido Ele fez um Um corpo para entrar na terra E esse corpo teve o nome de Jesus Jesus só teve o nome levantado na ressurreição Quando Jesus ressuscita dos mortos Deus dá a Jesus Um nome sobre todo o nome Né? Jesus foi um corpo preparado Para que o espírito entrasse legal na terra É tanto que os demônios que viam ele por dentro Diziam tu és o Cristo Jesus ia cala a boca e sai dele Então Cristo é o espírito Aleluia E quando nós nascemos de novo Nós recebemos do mesmo espírito A Bíblia diz que nós recebemos do mesmo espírito A Bíblia diz também que nós temos acesso ao Pai No mesmo espírito Aleluia Jesus pegou do espírito dele E derramou sobre nós Ele assentou-se à direita de Deus E ele derramou a promessa do Espírito Santo Todas as vezes que Deus operou na terra Foi com a ajuda e a presença manifesta do Espírito Santo No entanto, no Velho Testamento Como eles não eram nascidos de novo E eles não tinham a nova natureza Deus vinha só sobre eles Deus nunca habitou dentro deles Então Deus vinha sobre eles Capacitava-os para fazer a obra Ou para realizar algo Ou para profetizar algo E depois o espírito era retirado Porque não poderia manter no homem Por causa da natureza do pecado Então Deus projetou a maravilhosa redenção Redenção significa comprados de volta Para o reino de Deus Pelo sangue de Jesus Para nunca mais servir a escravidão de Satanás Uma vez que você foi comprado Você foi liberto Você foi redimido E você foi transportado Do reino das trevas Para a sua maravilhosa luz É por isso que para o diabo Alcançar você Ele tem que passar por cima do sangue de Jesus Como ele não pode passar por cima do sangue A única maneira que ele tem De te tirar desse reino É atraindo você com um desejo natural Para que você saia dessa cobertura Porque se você continuar firme Debaixo da palavra O maligno não lhe toca Aleluia Porque para o diabo tocar em você Ele teria que passar a linha divisória do sangue E ele não pode passar Jesus deu um exemplo disso Na saída do povo do Egito Quando o anjo da morte Veio sobre todas as casas Mas as casas que tinham a marca do sangue O anjo da morte passava por cima E não tocava Ele não podia entrar naquela casa Porque a marca do sangue Já dizia para eles O primogênito aqui já morreu Você não pode matar ninguém Aleluia Então Jesus já morreu por nós Nós estamos debaixo do sangue Nós fomos comprados pelo sangue Nós fomos libertos pelo sangue Nós fomos restaurados pelo sangue E pelo sangue nós temos acesso a essa graça Diga glória a Deus Com acesso a essa graça Nós entramos agora Na segunda fase da chuva Do Espírito Santo sobre a terra A primeira já aconteceu No livro de Atos Quando Jesus acentuou a direita de Deus E aí Pedro se levanta e diz O que está acontecendo É o que foi dito pelo profeta do Joel Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne O Espírito Santo pousou sobre cada um deles A Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Essa é chamada a chuva temporã É a primeira chuva Onde Deus plantaria sementes e mais sementes Até que nós chegamos agora E haverá uma chuva chamada seróidea Que é aquela chuva Onde vai fazer tudo que estava plantado Ser levantado Com grande poder e grande glória Isso significa dizer De acordo com todas as profecias Que nós já lemos e sabemos Que será a maior onda E o maior mover do Espírito Que já existiu em todo o tempo Quando Deus foi tirar o povo do Egito A Bíblia diz que depois que eles participaram da ceia Não havia um só inválido Isso significa dizer Que haverá uma unção de cura nos últimos dias Onde toda doença será banida do corpo de Cristo Você não vai nem mais orar por cura Simplesmente a cura vai se manifestar Na sua vida de maneira sobrenatural Eles estavam tomando a ceia naquela casa à noite Enquanto na casa vizinha tinha gritaria Na casa deles tinha outra gritaria Que era a de alegria Por ver cura se manifestando na frente de todos eles De 3 milhões de pessoas Não saiu um só inválido Ninguém saiu mancando Ninguém saiu aleijado ou cego Todos foram curados naquela noite Mas o maravilhoso também acontece Logo ao amanhecer do dia A Bíblia diz que os egípcios Começam a trazer riquezas Despojos Ouro, prata, joias E a Bíblia diz que em um só dia pela manhã Eles quebraram o Egito Levaram toda a riqueza do Egito Por que a riqueza do Egito? Porque não era do Egito Apenas estava no Egito O Egito era quebrado mais do que arroz de terceira Até que um homem ungido entrou no poder do Egito Foi José Que foi rejeitado pelos irmãos Por isso que a unção que era para eles Foi para o Egito Quando você rejeita a unção O mundo enriquece Quando você se submete a unção A riqueza volta para a igreja Aleluia Eles rejeitaram José E por causa disso Eles lançaram um ungido Que carregava a bênção Para o Egito E então o Egito prosperou absurdamente Mas Deus disse Eu vou visitar meu povo Eu vou me manifestar a ele E eu vou tirar eles do Egito Com grandes riquezas Foi a promessa Que Deus deu a Abraão Quando Deus visitou eles A Bíblia diz que eles saíram Com grandes riquezas Uma pessoa que era escravo Agora sai milionário Então eu creio absolutamente Que se a chuva temporã foi assim Eu imagino a chuva seróidea O que vai acontecer nos últimos dias Haverá uma abundância De transferência de riqueza Como jamais aconteceu Agora nós precisamos tomar passos Passos de prática da palavra Como nunca aconteceu antes Vamos para o versículo 23 Do capítulo 2 de Joel Que diz assim Alegraivos pois filhos de Sião Diga alegraivos Depois ele diz regozijaivos Diga regozijaivos E alegraivos Alegraivos é quando você deixa O fruto do Espírito fluir Regozijar é quando você pela fé Anima-se a si mesmo por dentro Até que a alegria pegue você de novo Talvez muitos de nós perdemos a alegria Por coisas que aconteceram Mas eu posso me regozijar Animar a mim mesmo por dentro Independente da situação E ele diz Se você fizer essas duas coisas Ele vos dará Aleluia Presta atenção Alegraivos filhos de Sião Regozijai-vos filhos Do vosso Deus Porque ele vos dará Ou seja Porque Deus dará Alegre-se Porque Deus dará Regozije-se Em outra mão Alegre-se Regozije-se Porque Deus dará Independente da ordem da palavra Você deve ter seu posicionamento Posicionamento Alegre-se E regozije Aprenda a animar a você mesmo Imaginando-se no seu quarto Com todas as bênçãos Que Deus te prometeu E animando a você mesmo Paulo diz Em Filipenses 4 4 Regozije-vos E outra vez eu digo Regozije-vos Ou seja Anime-se Porque Deus sabe tudo Que você precisa Aliás A Bíblia diz Que Deus vai suprir Cada uma das nossas necessidades Segundo a riqueza dele Na glória Não será segundo a sua riqueza Será segundo a riqueza Dele na glória Diga amém alguém Agora ele vos dará Injusta medida A chuva Fará descer Como outrora A chuva temporã Diga a chuva temporã Essa foi a chuva que desceu No dia do Pentecoste Mas vem a segunda chuva Que é a seródia A temporã É para alimentar A semente que foi plantada A seródia É para fazer Aquilo que foi plantado Sair Surgir da terra E é o que vai acontecer Com as sementes Que você já tem plantado Ao longo desses anos Vai acontecer Com as confissões Que você tem declarado Ao longo desses anos Haverá uma chuva Do espírito Rapidinho Vai estar chegando Onde as sementes Que você plantou Vai romper Para cima Vai estourar Para os lados Simplesmente elas Vão surgir Diga para o seu vizinho Se prepare para a colheita Porque será maior Do que você imagina 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 Você já plantou Você já orou Você já declarou Precisa fazer duas coisas Alegrar e regozijar Começa a regozijar pela fé Tome um posicionamento De que Deus não pode mentir Porque ele não é homem Para mentir Nem filho de homem Para se arrepender Se ele promete Ele cumpre Se ele falou É certo que ele fará Então comece a se alegrar Animando a você mesmo Rindo pela fé Mesmo sem ver nada Mas eu já plantei Eu já desimei Eu já ofertei Aliás há anos Que eu venho fazendo isso É hora de começar A falar para a sua semente Floresça 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 Colheta Venha para mim Agora Em nome de Jesus Dinheiro Venha para mim Agora Em nome de Jesus Sabe por quê? Porque fé chama Diga para o seu vizinho Fé chama Se você não chamar Não vem E é por isso Que todas as coisas Têm um nome Talvez você tenha Três filhos E goste do nome José Então você bota José Delencar José Maria José Antônio De tanto que Você gosta de José Se você disser José Vem aqui Os três vão dizer Qual? E é por isso Que você tem Que ser específico E aí você diz José Antônio Venha E ele vai ter que vir E veja que ele vai obedecer A sua voz Mas você precisa ser definido Com aquilo que fala Então você precisa definir O quanto você está crendo E chamar especificamente Aquilo que você está crendo E se você plantou dinheiro Chame dinheiro Se você plantou amor Chame amor Se você plantou alegria Chame alegria Se você plantou cuidado Chame cuidado Lembre-se Você planta Porque crê Mas você tem que chamar Porque crê A semente não vem Para você só Porque você plantou Ela vem Porque você chama Aliás Quando você planta Uma semente Ela morre E se ela morre Só o poder da ressurreição Para fazê-la Ressuscitar E voltar para a sua mão Então você precisa Liberar fé Nas sementes Que você está plantando Cada vez Que você plantar algo Diga obrigado pai Por uma colheita Sobrenatural Você tem que aprender A falar Porque as coisas No mundo do espírito Só operam Pela confissão Lembra Satanás Sabe por que ele virou Satanás Como é que ele se tornou Satanás Se você ler a palavra Sobre a queda de Satanás Em Ezequiel capítulo 14 Capítulo 28 Você vai perceber Que ele dizia Diga comigo Ele dizia A mulher do fluxo de sangue Foi curada Não porque tocou Na roupa de Jesus Porque muita gente tocava Mas porque ela dizia Então ela dizia Ela dizia consigo Se eu tocar serei curada Se eu tocar serei curada E quando ela toca O poder da confissão Conectou ela Com o poder da provisão E aquilo fluiu para ela E então Satanás dizia Subirei acima do trono Eu vou fazer o meu trono lá Eu serei maior do que o Altíssimo E porque ele dizia Ele perdeu tudo aquilo Porque ninguém pode estar Acima de Deus Ele é antes de todas as coisas Ele é antes de todas as coisas Então a palavra o derrubou E a Bíblia diz no Salmo 138 Que Deus pegou a palavra E o nome e colocou acima Onde havia uma brecha Deus colocou a palavra e o nome E tudo que você pede em nome E pela palavra Não tem como não ser respondido Porque ela está acima de todas as coisas Deus jura pela sua palavra Deus se compromete pela sua palavra E aí ele diz tudo Que você pedia ao Pai Em meu nome Quando você diz em nome de Jesus O Pai olha E você diz A tua palavra diz Que eu sou sarado E Deus diz Ok Então está feito Porque está estabelecido Para sempre Você está na palavra Então você está estabelecido Para sempre Como curado Na eternidade não tem tempo Nós estamos dentro de tempo Mas Deus está em eternidade Deus está fora de tempo Deus não opera dentro do tempo Até que alguém que está no tempo Traga a palavra que está no eterno Para dentro do tempo É por isso que quando Deus olha para você Ele não vê que você vai ser curado Ele vê que você já foi curado Porque você está em eternidade A palavra está em eternidade Dizendo Pelas minhas pisaduras Você foi sarado Diga amém Alguém Então nós temos A parte do tempo Que está dividida em presente Passado e futuro E nós estamos dentro do tempo A palavra está aqui Fora de tempo A palavra só entra dentro do tempo Para falar para você Para você não ver De acordo com o tempo Quando você se encaixa na palavra A palavra te tira Para fora do tempo E você olha para o futuro E diz Obrigado Pai Já é meu Porque a Bíblia diz O que é já foi E o que vai ser também já foi Aleluia E nós vamos prestar contas Do que passou Então é hora de restituição É hora de você agarrar Um poder na palavra Nos últimos dias Chamada restituição Restauração De todas as coisas Que foram roubadas E de todas as coisas Que foram perdidas Muitas das coisas Foram roubadas de nós Pela falta de conhecimento E hoje Quando você começa a conhecer A palavra você diz Por que eu não vi isso antes Meu Deus Eu já tinha lido isso Mas agora estou entendendo De outra forma E o tempo que você Você passou perdendo Por não entender aquilo Deus diz Eu vou restituir O tempo que você passou Sem Jesus E depois nasceu de novo E você diz Meu Deus Se eu soubesse Já tinha aceitado Jesus Desde pequeno Deus diz Eu vou restituir Todos os anos Que foi roubado E que foi perdido Aleluia O tempo que você passou Sem saber que pela fé Aquilo era seu E agora você sabe Que pela fé Pode ser seu Deus diz Eu vou restituir Todos os anos Que foram consumidos Pelo gafanhoto Migrador Cortador Devorador E destruidor Então se prepare Para uma restituição Sobrenatural No versículo 25 Ele diz Restituir-vos-eis Os anos que foram Consumidos Diga consumidos O que é consumido? Acabado Devorado Destruído Sem possibilidade De volta E Deus está dizendo Eu vou restituir O que foi consumido Então você não tem noção Da bênção que Deus Já mandou para você Você não tem noção De quantas coisas Já deveriam estar Na sua mão Você não tem noção No patamar Que você já deveria estar Espiritualmente Financeiramente Em todas as áreas Nem você tem noção Disso Porque foi consumido Você nem pensa Sobre isso Tem coisas que você perdeu Que nem pensa mais Sobre isso E Deus está dizendo Eu vou restituir Só Deus pode fazer O tempo voltar atrás Que coisa poderosa Um homem cheio Do Espírito Santo Ele olha lá No meio do deserto E percebe Se o sol se pôr Nós vamos perder Então ele olha Para o sol E diz Sol Para Lua Se detém aí E durante quase que um dia A lua ficou no lugar E o sol ficou no lugar E o povo venceu O que é que acontece Com um homem cheio de fé Na nova aliança Se alguém debaixo Da velha aliança Conseguiu parar o tempo Imagina alguém Na nova aliança O que poderá fazer Já que estamos Numa aliança superior Aleluia No Velho Testamento Para eles terem Alguma coisa de Deus Eles tinham que Fazer uma obra E é por isso Que quando Moisés Deus disse Bata na rocha Ele não teve problema Ele bateu na rocha E a rocha deu água Quando Deus levou E disse Olha Eu vou ensinar algo novo Para você entrar Na dimensão Que eu quero para você Eu quero que você Fale com essa rocha E ele disse Porventura Vai sair água Dessa rocha E ele Bateu na rocha E Deus disse Ei, ei, ei Não opera na nova aliança De acordo com a velha Você não entende Que a rocha é Cristo Você precisa entender Que nessa nova Não se bate Se fala Você fala E ela dá Você fala E ela dá Você fala E ela dá Nós estamos na nova aliança Você fala Deus dá Você fala Deus dá Não é à toa Que Jesus disse Se você crer Que se fará o que diz Tudo que você disser Lhe será feito Então comece a dizer Hoje Eu recebo A restituição De todos os anos Em que eu fui roubado E perdido Este é o ano Da virada Na minha vida Vai acontecer Uma virada Sobrenatural Haverá um avalanche Do sobrenatural De Deus Chega Chega de segurar A benção Que Deus tem Para a sua vida É o melhor tempo Diga para o seu vizinho É o melhor tempo Que você já viveu Faça assim para ele Chuva 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 Haja uma chuva De Deus Sobre a sua casa Faça assim para ele Haja uma chuva De Deus Na sua empresa Uma chuva De Deus Levando tudo Que não presta Mas trazendo Coisas Que serão Estabelecidas Do novo tempo E na nova estação E a chuva Começa hoje a noite O derramar De Deus Começa hoje a noite Você tem que sair Daqui encharcado Pelo Espírito Santo De Deus Diga para o seu vizinho Fica cheio Fica cheio Fica cheio Diz para ele Coisa disso Fica cheio Hoje a noite Se nós ficarmos Cheios do Espírito Não haverá Impossível Aleluia E o propósito De Deus Para a nova aliança É que você Seja cheio Do Espírito Santo Em toda a fase Da igreja Deus encheu E encheu E encheu de novo E encheu de novo Encheu de novo E encheu de novo Deus queria Mantê-los Sempre cheios Porque quando eles Estavam cheios Eles passavam E a sombra curava Quando eles Estavam cheios Pessoas levavam O lenço do corpo dele E os demônios Saíam E Deus Nunca deixou De planejar A igreja Ser cheia Do Espírito Santo Apóstolo Por que ser cheio Do Espírito Santo Porque ele É o Espírito Da fé E se você Ler Todas as vezes Quem foi cheio Do Espírito Estava cheio De fé A Bíblia diz A Bíblia diz que Estavam cheio Do Espírito E de fé Fazia milagres Extraordinários Já que fé É um fruto Do Espírito Quanto mais cheio Do Espírito Mais fluindo Na fé Você poderá atuar Se você Ficar cheio Do Espírito E Paulo ensina Para nós Como é que você Fica cheio Do Espírito Diga Falando Olha lá De novo Falando É falando Não é falando Do governo Não é falando Contra nem a favor Mas falando Das coisas Do Espírito Quando você Começar a falar Que Deus maravilhoso Nós temos Ele é tão poderoso Ele abriu o mar Ele fez descer O pão do céu Ele fez sair Água da rocha E ele é o mesmo Ontem Hoje Para sempre Se Deus fez aquilo Na velha aliança Imagina o que ele Vai fazer na nova Deus diz Que se eu creio É meu Obrigado pai Porque já é meu Ou eu te louvo Porque já é meu Eu te agradeço Porque já é meu Eu cresço Em ações de graças Ações de graças Louvando a Deus Por um benefício Recebido Quando você vai falando Automaticamente Você passa Para a nova fase Que é cantando E você começa A salmodear depois E dá graças depois E quando você faz Essas quatro coisas Em conjuntos A Bíblia diz Que nós ficaremos Cheios do Espírito Santo E é a vontade de Deus Que você fique cheio Do Espírito Santo Falando entre vós Com salmos Hinos e cânticos Espirituais E a Bíblia diz Um tem salmo Outro tem hino Outro tem cântico Faça tudo Para edificação Veja que Quando a Bíblia fala Se você ora em línguas Você ora a Deus E não os homens E em Espírito Fala mistério Você está sendo Edificado Fortalecido Construído Edificado por dentro Para a morada Clara Que você vai comer Abundantemente E vai se fartar E louvará o nome do Senhor Vosso Deus Diga comigo Abundância e fartura Está no meu caminho Chega de seca Chega de escassez Chega de limitação Abundância e fartura Agora tem outra palavra aqui Ele diz Maravilhosamente Diga maravilhosamente A Bíblia diz Que um dos nomes de Deus Se chama maravilhoso Maravilhoso É aquele que opera Maravilhas Maravilhas É algo feito Fora da lógica Ou seja Deus vai fazer coisas Que estão Fora da lógica Aleluia Fora da lógica Deus fez coisas Como Moisés Ele disse Eu vou fazer coisas Com vocês Que será maravilhoso Que nunca foi feito Dentro de terra Nem dentro de nação Então no período Do ministério de Moisés Desceu o pão do céu Nunca foi feito isso Antes nem depois No ministério de Moisés Água saiu da rocha Para 3 milhões de pessoas Por dia Tomar banho Comer Alimentar E tudo mais Que eles precisavam Deus fez o mar Se abrir Isso é maravilhoso Sim ou não E se você olhar a história Ele abriu Com o sopro Da narina dele E eu acho que ele Olhou para Moisés Quando Moisés Diz Deus o que é que eu faço E Deus fez Eu não já disse Para você Para o pessoal Machar Moisés É brincadeira E de repente O mar abre E a Bíblia diz Ele abriu Ele abriu com o sopro Da narina dele Uau Que maravilha Não Agora Quando você estuda A abertura do mar Foi para 3 milhões De pessoas Para passar Durante uma noite E durante a noite Toda o mar Esteve aberto Então ele não abriu Assim Meio metro Para todo mundo Correr desesperado Ele abriu Na largura De 600 mil Homens em pé Um ao lado do outro Foi a largura Pela qual Deus Abriu o mar Alguns estudiosos Disseram que Quando eles passaram Eles passaram Na parte rasa E era só 30 centímetros De água Para que então Deus abriu o mar Se a água Era só 30 centímetros E o maior milagre Foi ainda Os cavaleiros De faraó Se afogaram Com 30 centímetros De água Porque milagre Não se explica Se vive Aleluia Diga para o seu vizinho Eu não sei como Nem quando Mas eu estou pronto Para agora O maravilhoso De Deus Vai acontecer Anjos ministradores Vão começar A visitar Nossas casas Irmãos Haverá anjos Ministradores Entrando Nas nossas empresas Nas nossas igrejas E você vai pensar Que é só um irmão Da igreja E você vai saber Foi um anjo De Deus Que esteve aqui E haverá direções Sobrenatural Para você Desfrutar do melhor Dessa terra Gente É coisa tão grande Que será maravilhoso Aos nossos olhos Deus gosta de coisa Maravilhosa Sabia? Ele gosta do maravilhoso Sabia? Ele quer fazer coisas Maravilhosas Sempre ele faz Algo de repente Quando você continua Perseverando Crendo Simplesmente Confessando E declarando As coisas começam A virar Só continue Na perseverança Obrigado pai é meu Obrigado pai é meu Tua palavra diz Que é meu Eu me alegro Com a tua promessa Por que você está alegre? Porque Deus não pode mentir Ele prometeu E de repente A coisa vai virar Automaticamente Ao seu favor E é assim que aconteceu Em toda a história da Bíblia Pessoas perseveraram Na palavra Aquela mulher Continuou dizendo Se eu tocar Serei curado Se eu tocar Serei curado A Bíblia diz Que ela tinha 12 anos Aquela doença Mas não diz Quanto tempo Ela passou confessando Mas já que o verbo Presente contínuo Está dizendo Dizia Ela continuou falando Desde o dia que ouviu Até o dia que tocou Uma coisa é certa Imediatamente Quando ela toca Ela é curada Porque ela vinha Num processo de confissão Se eu tocar Serei Se eu tocar Serei Se eu tocar Serei Esse é o processo Seu agora Obrigado pai Eu sou próspero Obrigado pai Eu sou abençoado Obrigado onde eu coloco a mão Eu prospero Tudo que eu faço Eu prospero Porque você está falando Porque eu creio No de repente de Deus De repente Essa porta vai se abrir As pessoas vão ficar Assustadas Mas você sabe O tempo de confissão Que você passou Oh aleluia Jesus passou 40 dias e 40 noites Está escrito 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 E de repente O diabo saiu da frente dele Aleluia Se prepare Porque essa será A tônica dos últimos dias O justo viverá Pela fé Diga Pela fé E o que é fé Diga comigo Eu criei Por isso falei Diga A partir de hoje Eu não falo mais derrota A partir de hoje Eu não falo mais fracasso A partir de hoje Só sai palavra De vitória Da minha boca Não importa Quão fraco eu esteja Eu nunca mais direi Que estou fraco Eu sou forte Eu sou forte No Senhor O Senhor É a força da minha vida Não importa mais Quanto sintoma Eu esteja sentindo Eu direi Pelas pisaduras de Jesus Eu sou sarado Eu sou sarado Eu sou sarado Não importa Quanto dinheiro Eu não tenha Nunca mais direi Que não tem dinheiro Eu direi O Senhor é meu pastor E dinheiro Não me faltará Eu ordeno Contas se encham Celeiros se encham Fartura Venham pra mim Agora Diga pro seu vizinho Fale fé Fale fé Fale fé Fale fé A tempo e a fora de tempo Aleluia Olha só agora Comereis Versículo 26 Comereis abundantemente E vos fartareis E louvareis O nome do Senhor Vosso Deus Que se ouve Maravilhosamente Convosco E o meu povo Jamais Aleluia Pega essa palavra Pra você A partir de hoje Eu não serei Envergonhado Por nada Nem por ninguém Obrigado Porque tempo De vergonha Acabou Na minha vida Eu recebo Tempo de favor E graça Diga Eu sou altamente Favorecido Aleluia O favor de Deus Está trabalhando Ao meu favor Agora Ou eu vejo Conexões acontecendo No mundo do Espírito Agora Ou você que está Com a mão levantada Só receba Agora O altamente Favorecido Por Deus Você não será Mais envergonhado Quando voltar Naquela empresa Você não será Mais envergonhado Quando voltar Naquele lugar Deus exalta A tua cabeça E diz Pisa a cabeça Do diabo Porque em mim Você pode Todas as coisas Louve a Deus Por um minuto Vamos Louve a Deus Por um minuto Agradeça a Deus Obrigado Acabou tempo De vergonha Vamos Acabou tempo De vergonha Acabou tempo De vergonha Acabou tempo De vergonha Nas minhas finanças Acabou tempo De vergonha Na minha casa Acabou tempo De vergonha No nome de Jesus É hora De favor Eu sou altamente Favorecido Por Deus Louve 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 Aleluia Louve Aleluia Louve Aleluia Portas sendo abertas Conexões O inesperado Acontecendo Coisas maravilhosas Acontecendo Você só vai ver E dizer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Casas novas Chegando Carro novo Chegando Empresas sendo abertas Deus te dando ideias Milionárias Para a nova fase Que Guará Vai aceitar Deus vai levantar Os maiores milionários Dessa cidade No meio No meio Dessa igreja Você que é empresário Já começa a regozijar Já começa a se alegrar Deus está quitando as dívidas da sua empresa hoje à noite Deus está quitando as dívidas da sua empresa hoje à noite Eu recebo Então louve Simplesmente louve Está chorando louve Precisando louve Não me importa louve Está sofrendo louve Seu louvor invade os céus Deus Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre a porta Para ninguém mais fechar Aleluia Deus abre a porta Para ninguém mais fechar Diga pro seu vizinho Deus abre a porta E ninguém fecha mais Diga pra ele Ninguém fecha Ninguém fecha Ninguém fecha Ninguém fecha essa porta Que Deus abriu Hoje à noite Vamos dar o brado de guerra Dessa conferência Um, dois, três Chega Diga pro seu vizinho Deus disse que ia dar. No entanto, Ele mandou você fazer duas coisas. Se alegrar e regojar. É esse sacrifício que você tem que fazer. Se alegrar e regojar. Se você crer que Ele vai fazer isso, faça isso. Não vou me preocupar, não andarei mais ansioso. Quando a circunstância vier. Animando a você mesmo por dentro. Agora, por que Deus vai fazer tudo isso? E como é que eu vou saber essa abundância e tudo isso? Olha o que é que Ele diz no versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de vós. Quando a abundância chega, quando a fartura chega. É uma prova que Deus está no meio de nós. Deus não gosta de escassez. Deus gosta de estar no meio do povo que tem abundância. Porque a abundância é uma das manifestações de que Jesus veio. Ele não vem só te dar vida. Ele não vem só perdoar seus pecados. Ele não vem só levar você para o céu. Ele diz, eu vim para você ter duas coisas. Glória a Deus que você já tem vida. Glória a Deus que você nasceu de novo. Mas estamos entrando em uma área chamada... Se veja dando carro. Se veja dando casa. Se veja dando ofertas aos montes. Se veja fazendo grande transferência. E você olha e diz, ah, isso ainda é pouco. Nós temos que entrar nessa atmosfera de abundância. Você tem que sair de limitação. Limitação não é para você. Como é que Deus te dá um sonho tão grande? Uma visão tão grande? Se Deus te deu algo grande, é porque tem grande provisão para cumprir o grande que Ele te deu. Aposto. Pode conversar com qualquer pessoa que tem algo de Deus dentro dela. É tudo grande, fora do padrão. Fora da riqueza dela. Fora do que ela imagina ganhar. Porque quem dá a visão é quem supre. Então, se Deus deu a visão, desenha a visão. E comece a orar pela visão que você teve. E põe a mão todo dia nesse desenho e diga, assim, será? E se precisar de ferro, diga, ferro venha. Tijolo venha. Maçã me venha. Dinheiro venha. Pessoas venham. Eu ordeno tudo suprido. Haverá superabundância nesse lugar. Haverá fartura. Como é que eu sei que algo que é de Deus? É que toda vez que eu desisto e vou orar, o sonho vem à mente de novo. E faz anos que você quer desistir disso e isso continua vindo para você. Então, não pode ser da sua cabeça. Porque tudo que é da sua cabeça, com três, quatro meses, se apaga. Mas o que é de Deus por anos continua vivo. É só você se alinhar com Deus de novo que começa a pensar naquilo. Você diz, caramba, de novo. Então, desenha esse sonho. Bota todo ele no papel. E diz, pai, obrigado, assim será. E passa uma hora orando em línguas sobre esse desenho. Se é uma casa, se é um carro, se é um prédio, se é uma... Sei lá, o que é que Deus tem te dado. Você coloca a mão em cima e diz, obrigado, pai. Eu chamo todos os recursos. Então, Deus pega um homem e leva ele para um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que estava sequíssimo. Aí Deus faz uma pergunta para ele. Poderão viver esses ossos? Esses ossos podem viver? Ó Senhor Deus, Tu o sabes. Aí Deus diz, ok, então profetize. Por que Deus não profetizou? Porque Deus é Espírito. E tudo que Deus vai fazer na terra, precisa de alguém. A palavra é Espírito. A palavra precisa de uma boca para poder entrar na terra. Então, ele olhou para aqueles ossos, ossos sequíssimos. Era tanto que ele não sabia o que era taço, nem metataço, nem nada. Ele não sabia. Estava lá todos os dedos, os ossos. Era só osso. E Deus disse, então profetize sobre ele. O que é que eu vou profetizar disso? Manda que cada osso se junte ao seu osso. Que cresça carne, nervo e pele. Ele olhou para aquela situação e disse, Osso, escute a palavra. Juntem-se. E de repente começou a haver um estraladeiro lá tão grande. Era osso batendo no osso. Osso procurando o osso. Você imagina. E houve um barulho, um ruído. É a primeira coisa que acontece quando você fala o que crê. O diabo entra em pavorosa. O inferno começa. Quer que está conseguindo? Quer que está conseguindo? Não acredito. E a Bíblia diz que o osso foi procurar osso. E cada um foi colando o fêmur. Pá, 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 pá. Daqui a pouco começou a crescer carne. Depois começou a crescer nervo. Tendões, ligamentos. Estendeu a pele. E Deus disse, e agora? Vai poder viver? Oh, Senhor Deus. Tudo sabe. Deus disse. Ele não entendeu ainda. Então, profetize. Para vir dos quatro cantos o Espírito. E ele disse, eu profetizei como se me deu ordem. E eu disse, venha dos quatro ventos o Espírito. E sopre sobre eles. E de repente soprou. E o exército se colocou em pé. E agora era um numeroso exército. Que não tinha como contar a infinidade daquilo. Deus pegou osso seco e fez um exército. Imagina o que Deus vai fazer com você. Que não é osso seco. Está vivinho das silvas. Agora, a pergunta de Deus é para você. Poderão se encher essas contas? Qual será a sua resposta para ele? Ontem, Deus falou conosco. Sim, Senhor. Poderão se encher essas contas? Poderá se mudar essa situação? Poderá se mudar esse quadro? Poderá a fartura chegar na minha vida? Sim, Senhor. Então, profetize. O que é que você profetiza? Venha. Venha a fartura. Venha a abundância. Venha a suprimento. Venha para mim. Por quê? O justo viverá pela sua fé. Você não vai viver das minhas confissões. Você vai viver das suas confissões. Mesmo se eu declarar coisas para você e você não declarar, nada chega na sua vida. Porque cada um viverá da sua fé. Então, nós chegamos em Jundiaí, olhamos um prédio enorme e tinha uma loja de carro. Eu parei com minha esposa, colocamos a mão na grada e disse, loja, saia daqui. E no domingo seguinte, nós passamos e disse, eu já mandei, saia daqui. Porque eu quero a igreja aqui. E nós fomos para aquele prédio com apenas 45 pessoas. 15 jovens desempregados. 10 pessoas não desmistas. E alguns outros que eu ofertava só uma micharinha. Simons não aluguei de 3 mil para um de 8 mil, que de fato era 12. E eu disse para o dono que ele não alugaria ninguém. E durante oito meses ele resistiu até que ele me chamou e disse, quanto é que o senhor quer? Ele começou com 25, eu disse que era 10. Ele baixou para 20, eu disse que era 10. Ele baixou para 15, eu disse que era 10. Ele disse, ok, eu fecho em 10. Eu disse, o senhor demorou, agora é 8. Diga, eu tenho unção para negociar, aleluia. E Deus nos favoreceu, estamos lá, está nesse prédio hoje. 25 por 16. E nós chegamos lá. E tudo que nós precisávamos. Estendia a mão e dizia, venha. Nós não tínhamos dinheiro para comprar a bateria. Então eu ia para o lugar da bateria e ficava, pai, obrigado por essa bateria. Eu te louvo por ela. Bateria, venha. O irmão estava assistindo o nosso culto em Recife. Ele disse, aposto, eu vi que vocês não têm bateria. Me dá um endereço. Estou mandando uma para ir agora. Diga, fé fala, fé traz, fé tem. Gente, é cada milagre. É cada coisa que nós temos vivido. Eu olhei o vídeo da Times Square e disse, eu vou aí. E logo, logo eu estava na Times Square. Contudo pago sem gastar um centavo. E depois chegaram para mim a notícia, aí vai a primeira caravana em 1997. A primeira caravana lá no Irmão Rega de Guilhavô. Eu não tinha um centavo. Aí de repente uma irmã chegou para mim e disse, apóstolo, ore por mim. Eu tenho uma causa na justiça durante anos. Aí eu orei por ela, ela recebeu. Quinze dias depois ela chegou na casa da minha mãe e disse, eu não sei porquê, mas eu me acordei com a gratidão imensa pela vida do apóstolo. Pergunta o que é que ele está precisando, o que é que ele quer. Aí minha mãe disse, ele está querendo ir para os Estados Unidos. E ele precisa de três mil reais para tudo isso. Ela disse, diga a ele que eu vou dar tudo para ele. E eu fui para os Estados Unidos. Estou lá na conferência do Irmão Rega. E eu disse, a próxima vez que eu vier, vai vir eu, minha mulher e meus dois filhos. De quebra ainda foi uma norinha. Deus não deixou faltar nada. Eu estava em casa assistindo o doutor Bill Winston e disse, uau, eu vou nessa conferência. Procurei saber onde era, era em Chicago. Era uma semana de conferência. E eu comecei a dizer, obrigado pai, pelo lugar do carro. Obrigado pai, pelo hotel. Obrigado pai, pelas passagens. E de repente, estávamos lá na terceira fileira da conferência. Um olhando para o outro e rindo e disse, uau, a fé funciona? Diga, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Então comece a declarar aquilo que você crê. Comece a dizer, em nome de Jesus, eu vou estar lá. E não vai faltar nada. Vai vir em abundância. Haverá suprimento. Haverá fartura. A bênção de Deus não te deixa endividado. Ela faz você desfrutar de tudo sem dever nada. Aleluia. Vocês estão comigo? Deus é maravilhoso. Quando nós saímos de Campina Grande, nós demos todos os móveis. Chegamos em Jundiaí, minha sala em L, enorme. Tínhamos uma cadeira de plástico que tinha pegado da igreja, uma mesa de plástico. E eu disse, Senhor, eu dei meus móveis. E eu estou precisando de móveis. Onde é que tem móveis para mim na Bíblia? Ele disse, no Salmo 112, eu abri o Salmo 112 e diz, bens e riqueza na minha casa. Entendi, bens é coisa boa. Então, obrigado, pai. E aí eu comecei a andar pela minha sala e dizer, obrigado por esse sofá maravilhoso. Olha que coisa linda. Eu tenho um sofá aqui grande, eu tenho outro sofá aqui, eu tenho outro sofá aqui. Eu tenho uma tela enorme ali, de 85 polegadas. Eu tenho um rack, né? Um rack. Eu comecei a declarar, desenhei tudo aquilo. Escrevi o nome de casa. E a partir daí, todo dia, bens e riqueza na minha casa. Obrigado por uma mesa com oito cadeiras aqui. Obrigado por um sofá aqui. Obrigado por outro sofá aqui, daqueles que estendem as pernas. Aleluia. E um home, um home branco, assim, 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 assim. Pouco tempo depois, eu estava em Natal, tinha terminado meu devocional, falando minhas confissões. O irmão ligou para mim. Pastor Sérgio, tudo bem? Eu disse, o que é que o senhor está precisando? Eu disse, quer saber mesmo? Se não, o senhor morou por mim e Deus destravou um dinheiro maravilhoso aqui e eu quero abençoar você. Eu disse, só um minuto. Ligue daqui a pouco. Eu liguei para minha esposa. Eu disse, amor, você está onde? Ela disse, estou no shopping vendo as coisas. Você não entendeu. Estou no shopping vendo as coisas. Interessante, é que eu tinha visto aquele home, e o home que eu gostei foi o que ela estava vendo na hora. A única decepção que eu tenho desse milagre é que no dia da inauguração da minha TV, o Brasil levou de seta a um. Misericórdia. Mas eu estava tão feliz que eu nem liguei para a derrota. Aleluia. Eu estava lá. Então, era de sessenta e cinco. Foi por isso que deu esse problema. Até que chegou a de oitenta e cinco. Aleluia. Eu tenho o que eu falo. Sem roubar ninguém. Sem vender sal grosso. Sem vender caneta do terceiro céu. Nem chicote divino de três pontas para castigar durante três dias. Só pregando a palavra. E reivindigando pela fé. Sem estar se insinuando para ninguém do que precisa. Só crendo em Deus e ficando calado. E Deus conectando as coisas e chegando dizendo, Deus mandou te dar, Deus mandou te dar, Deus mandou te dar. O justo viverá pela fé. E vivendo pela fé, você só depende de Deus. Se você viver pela fé, não depende do dinheiro. Depende da sua fé em Deus. Porque nunca foi dinheiro. A primeira coisa que nos marcou em Chicago, na conferência, foi essa. Assim que o doutor Bill Winston foi apresentar a Kenneth Copeland, ele disse assim, Eu quero apresentar a vocês um homem que vive pela fé. E eu gostaria que vocês dessem uma salva de palma para ele. Porque ele acabou de dar o 32º avião. E aí o irmão Copeland entrou e começou a rir. O pessoal começou a aplaudir ele. E aí ele disse algo tremendo que marcou a nossa vida. Eu não sou rico pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou rico pela fé que eu tenho. Eu era tão pobre, mas tão pobre, que a pobreza chegou para mim e disse, Nem diga que você é pobre, para não me envergonhar. E aí eu ouvi um irmão Rega dizer, você pode ter o que diz. Eu ouvi aquela fita tantas vezes, porque eu não acreditava no que ele estava dizendo. Porque eu era tão pobre. Tinha tanta escassez na minha casa. Eu fiquei tão magro que o bolso da calça da direita encostou com o da esquerda e cobriu. E aí ele disse, eu comecei a ouvir aquele homem. E aquele homem disse, você pode ter o que diz. E daí em diante, eu peguei Filipenso 419, foi quando eu fui estudar. E comecei a declarar 9 a 11 horas por dia. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. De tanto confessar aquilo, parecia um tempo de gestação. Em nove meses, houve um esbanjado à fartura de Deus. A partir dali, nunca mais eu soube o que era pobreza. Eu não tirei o meu dinheiro de um banco. Eu tirei o dinheiro da fé. Hallelujah. Essa mesma palavra você carrega. Você tem ela no celular, você tem ela no papel, você tem ela no tablet. Só precisa ter ela aqui e aqui. Hallelujah. Começa a falar a partir de hoje que você é rico. Começa a falar que você é próspero a partir de hoje. Por que tanta riqueza? Sabe por que tanta riqueza? De tanto ser condenado por crer em avião, falar sobre avião, falar sobre fartura. Agora no Afeganistão, quando houve essa perseguição dos cristãos e morte de tantos, ele mandou o jato particular dele, tirou mais de 1.500 pessoas. E para ajudar o programa de restauração e libertação de cristãos, ele mandou mais 15 milhões de dólares. E é bom que você tenha, para que através da sua vida, outros sejam abençoados. Diga então, eu voltei com muita força. Diga, eu voltei com muita força. Chegou a minha vez de ter, para que através da minha vida, outros sejam salvos. Ora por essa pessoa do teu lado agora. Pega na mão dela e ora por ela. Em nome de Jesus, eu declaro fartura chegando. Eu declaro abundância chegando. Eu declaro contas pagas e necessidades supridas. Deus vai encher o meu barco. Para que o seu barco seja cheio. Vai ser tanta bênção que vai vir para a minha mão. Que eu vou me lembrar de você. E Deus vai encher os seus celeiros através da minha vida. Em nome de Jesus, diga para ele, recebe, recebe, recebe. Recebe fartura de Deus. Recebe abundância de Deus. Recebe provisão de Deus. Em nome de Jesus, vamos. Libera, libera, libera essa unção aí de fartura. Libera essa unção de provisão. Libera a unção para a construção do novo prédio dessa igreja. Há uma grande unção para construir essa igreja. Eu chamo dinheiro vindo do norte, vindo do sul. Vindo do leste, vindo do oeste. Para que esse ministério se expanda nessa região. Obrigado pelo programa de rádio. Obrigado pelo programa de televisão. Obrigado pela unção para atrair riqueza nesse lugar. Pessoas que vão semear e vão prosperar absurdamente. Oh, Rabacanda. Os empresários, venham rápidos. Empresários e empresárias nesse lugar, venham rápidos. Aqueles que também sonham em colocar sua empresa. Quero que você venha rápido aqui na frente. Oh, Aleluia. Oh, Aleluia. Comece a orar em outras línguas. A igreja estenda as mãos. Porque aquilo que você abençoa será abençoado. Obrigado por esses homens se tornando captadores de riquezas para o reino. Eles terão uma unção e essas mulheres terão uma unção para captar riquezas para o reino. Oh, pai. Obrigado. Nossa, eu te dou, pai. Obrigado por fartura. Aos montões chegando para eles e elas. Graças, essas empresas que estiverem no vermelho hoje, sairão desse vermelho. E entrarão para a provisão sobrenatural de Deus. Oh, graças. Oh, graças. Oh, graças. Oh, graças. Sim, Aleluia. Comece a orar em línguas e em voz alta. Vocês, empresários. Toda igreja. Comece a orar em línguas e em voz alta. Oh, pai. Obrigado por ideias milionárias chegando. Contratos milionários chegando. Pegue na mão do outro aí, vocês que estão do lado do outro. Minha empresa vai ajudar a sua. Minha empresa vai ajudar a sua. Minha empresa vai ajudar a sua. A provisão de enchimento que vai vir para um. Vai abençoar de tal maneira que vai cair no próximo. Oh, recandala barassor. Reberiandere manan. Daranana. Rebecandala manan. Um, dois, três. Aumente o volume da sua voz. Vamos. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Edinalvo, pastor Marcos, esposa. Os demais pastores que estão aqui, venham comigo. Anabarakandala basso. Reberiandere manan. Marraia. Rebecandala basso. Dere manan. Aleluia. Uma unção de destrave está chegando. Uma unção para destravar finanças. Sua empresa ia, ia, ia e parava. Ia, ia, ia e parava. Mas a partir de hoje ela vai correr velozmente. Pastores e esposas aqui da igreja, venham ajudar a gente. Em nome de Jesus. Rabacandala basso. Rapacandala bababababamaya so. De... 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 Mamamama. O que é isso? Senhor, obrigado por fartura chegando para esses empresários e essas empresárias. Eu oro de acordo com o que o Senhor me mostrou. E cada pastor que está aqui, esposa também, vamos colocar as mãos e será transferida a mesma unção, Pai. E nós vamos ver esses homens e mulheres felizes em dizimar e ofertar. De tanta fartura que vão ver, eu declaro milhões chegando, milhões chegando. Imponha as mãos pastores, esposa, imponha as mãos, imponha as mãos no nome de Jesus. Prospere, prospere no nome de Jesus, prospere no nome de Jesus, prospere no nome de Jesus. Prosperem no nome de Jesus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu O que é que é isso? Recebe 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 Ei Ei Mais rápido do que você imagina Porque seu coração é puro Recebe 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 Fatura Recebe Meu Deus do céu, que benção, hein? Que benção Que benção Maravilhas, maravilhas, maravilhas Lutamos com armas e fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Encheio as tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono assim nos paga Teu nome multável é O inferno não prevalecer E nada irá me encher Eu te adorarei Muralhas Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome falível é Os reinos em vão Teu trono assim nos paga Teu nome multável é Muralhas 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 Teu nome Muralhas 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 Música Como um trovão inventuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Na tempestade está, e teu nome valível é. Os reinos em vão, teu trono assim nos dá. E teu nome imutável, como um trovão inventuoso. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamos poderoso és, grandioso és. Como um trovão inventuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu. Nós proclamos poderoso és, grandioso és. Como um trovão inventuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, grandioso és. Na tempestade está. Teu nome valível é. Os reinos veintão, teu trono assim nos dá. Teu nome imutável é. O hottest. Seinなく. Sein numbered. as Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Aleluia. Declare isso. Declare isso. Bem alto. Aleluia. Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Amém. Te damos toda a glória, Pai. Tua é a glória. Pelo século dos séculos. Amém. Aleluia. Ha, ha, ha. Alex, quero dizer algo pra você. Deus está colocando no teu caminho abundância e fartura. Não vai faltar. Aquela semente que você colocou na minha mão, e você sabe, como um grão de mostarda, ela vai se tornar tão frondosa. Vai lhe dar tantos frutos, como aquela rede nas mãos de Pedro. A ponto de você chamar as pessoas. E compartilhar, dividir daquilo que Deus vai fazer na tua vida. O tempo de abundância. O tempo de fartura. Está vindo sobre a tua casa. Não só sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sobre a tua descendência. Na tua casa. Vai haver, haverá, prosperidade e riquezas. Prosperidade e riquezas. Pessoas vão até você. Para ser alcançado por prosperidade e riqueza. Vai haver bens. Bens. Não é bem. É bens. E você que está crendo. Para construir a tua casa. Quantos aqui estão crendo? Para uma casa. Levante bem a sua mão. Comece a desenhar. Desenha a tua casa. E se você quiser a ajuda de alguém. A Raquel me procurou. Cadê a Raquel? Ela me procurou. Ela disse. Pastor. Se alguém. Estiver crendo. Para uma casa. E quiser desenhar. Eu me coloco à disposição. Então você tem trabalho Raquel. Você vai ter o trabalho de desenhar. Mas você que está com as mãos levantadas. Vai ter o trabalho de chamar a tua casa. Você vai chamar a tua casa. Você vai chamar o que você está crendo. Você vai chamar aquilo que você quer. E você. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que você está crendo. E aquilo que você chamar. Vai vir na tua direção. As bênçãos te seguirão. Oh, aleluia. Aleluia. Os empresários. Desde semana passada. Deus está falando com os empresários. Deus. A nossa igreja já está pequena. Para tanto empresário. De grandes negócios. De grandes negócios. Efésios 3.20. Vai se cumprir na vida dos empresários. Deus fará infinitamente mais. Deus vai fazer com a tua empresa. Deus vai fazer na tua vida. Abundantemente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Então se prepara para o mais de Deus. Se prepara irmãos. Porque desde ontem. Deus está falando. De uma avalanche de milagres. Oh, aleluia. E no começo desse ano. Eu quero te lembrar de algo. Que subiu aqui no meu espírito agora. A palavra que foi dada pela boca do pastor José Roberto. Para esse ano 2021. Foi Isaías 54. Você esqueceu de Isaías? A Bíblia diz. Alegre-se. Oh estéreo. Alegre-se. A palavra que foi dito hoje. Alegre-se. Regozija-ves. Porque o Senhor fará. Ele diz. Limpa o terreno. Nós chamamos o terreno. Nós chamamos o terreno. Nós chamamos o terreno. Nós chamamos o terreno. Da igreja. O terreno da sua casa. O terreno dos seus negócios. O terreno da sua empresa. Chamamos os terrenos. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Alegre-vos. Alegre-vos. Cante alegremente. Oh estéreo. Cante alegremente. Aleluia. Agora. Deixa eu dizer algo para vocês. Ninguém canta de boca fechada. Essa é uma revelação poderosa hoje à noite. Ninguém canta de boca fechada. Ninguém chama de boca fechada. Ou seja, para cantar tem que abrir a boca. Para chamar tem que abrir a boca. Para beber do Espírito tem que abrir a boca. Ou você abre a boca. Para você ter aquilo que você disser. Ou o que você tem vai ficar te esperando na eternidade. Mas o que é eterno quer entrar no tempo. Aleluia. Então nós vamos contar de novo até três. Mas só que agora nós não vamos dizer chega né. Eia. Você vai chamar. Aquilo que você quer. Aquilo que você está crendo. O que você está crendo tem um nome. Tem um nome. Tudo que tem nome. Se você chamar o que acontece. Então nós vamos contar. Aleluia. Um. Oh aleluia. Dois. Enche aí o seu pulmão de ar. E agora no três. Você vai gritar bem alto. Pastor mas tem alguém do meu lado. Não tem problema. Se ele tiver que ficar surdo. Deixa ele ficar surdo. Depois a gente ora por ele. Diga comigo dois. Diga dois. E. Três. Agora dê um grito bem alto. Que você está crendo. Agora eu vou gritar. O que eu estou crendo. E vocês vão concordar comigo. Amém. Então agora você conta. Um. Conta dois. Conta três. Eu chamo. A igreja nova. No verbo da vida. De Guaratinguetá. Eu chamo. Essa igreja. Do papel. Da terra. Da fundação. Para a construção. Em nome. De. Jesus. Quantos creem. Quantos creem. Então dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Uh. Tá feito irmãos. Quantos creem que foi feito. No reino do Espírito. Então qual é a nossa parte agora. Diga assim. Se alegrar. Diga se alegrar. É difícil se alegrar irmão. É difícil dar uma risada. É difícil dar uma dançadinha. Balançar o pé. É difícil. Não se não é. Então balança o pé assim. Faz assim. Deixa eu ver. Cutuca quem está a tua lado. Balança meu filho. Dá uma dançadinha assim. Dá uma mexidinha aí no seu lugar. Celebra o que você chamou. Tá vindo na tua direção. Encontrou o seu endereço. Tá chegando em tuas mãos. Celebra. Se alegra. Se regozija. Se anima. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 que você der um passo pra essa nova estação a provisão vai vir junto pra tua vida e aí ele voltou outro dia com a data, pastor eu quero casar em agosto conversamos num dia ontem, a menina me procurou dizendo, pastor já recebemos uma casa nem casou nem oficializou já recebeu uma casa foi essa semana não foi mês passado eles decidiram essa semana dois dias depois chegou a notícia vocês tem uma casa diga assim vai ser rápido diga assim ainda essa semana diga ainda essa semana essa semana não vai terminar essa semana não vai virar sem que aconteça aquilo que eu falei eu criei por isso falei vai acontecer tudo que Deus falou vai chegar nas tuas mãos e pra tua vida se prepare se prepare porque esta semana vai ser diferente de todas as outras semanas eu quero encerrar essa parte dizendo óbvio pra vocês estávamos estávamos orando essa semana aqui a respeito dessa conferência e muitas coisas que aconteceram nós vimos na oração mas algo que subiu pro nosso coração e nós oramos incessantemente por isso que uma grande onda de prosperidade estava vindo sobre a nossa igreja e eu não sei quantos a vocês mas se você crer nisso levanta tuas mãos aonde você está e essa onda vai bater em você com tanta força mas só que ela não vai bater e passar ela vai bater e vai parar em você eu declaro sobre a nossa igreja nesses dias pra essa semana uma grande onda de prosperidade em todas as áreas da nossa vida sendo liberada agora em nome de Jesus recebe aleluia 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 glória a Deus você recebe isso então diga pastor eu recebo tudinho em nome de Jesus glória glória a Deus Deus é bom que conferência diga que conferência fé e excelência glória a Deus senta aí um pouquinho no teu lugar aleluia o Senhor é muito bom irmãos o que é que nós vamos fazer nós não podemos terminar esse culto sem honrar esta unção que desde ontem à noite tem nos permeados a Bíblia fala no livro de Isaías capítulo 30 lembra se é o versículo 22 bem-aventurado os que semeais juntas as águas é abençoado nós somos abençoados irmãos quando nós semeamos quando nós plantamos amém e nós não podemos deixar esse homem de Deus embora sem honrar essa unção sem honrar a vida dele então os diáconos vão distribuir aqui os envelopes e você faz um gesto aí com as tuas mãos sabe se você não tem dinheiro em espécie som do teu coração querido hoje eu recebi uma oferta de uma pessoa ela me deu um botão da camisa e quando ela colocou aquilo na minha mão Deus disse ora por essa semente eu disse pai eu quero honrar esta semente e Deus mesmo diz aquele que me honra eu honrarei e a pessoa que colocou essa semente na minha mão ela vai ser honrada por Deus por ter obedecido a palavra bem-aventurada aqueles que semeiam juntas as águas não desperdice não deixa passar uma oportunidade sequer de semear debaixo da unção num ambiente como esse do espírito num culto numa conferência como essa nós temos a maquininha de débito lá atrás eu sei que muitas pessoas fizeram ontem fizeram hoje pela manhã também mas fé é pra agora fé é pra hoje agora mais uma vez renovastes o vosso cuidado e faça isso mas faça mesmo com alegria amém nós devemos compartilhar né os bens que nós recebemos com aquelas pessoas que tem nos abençoado de forma espiritual você foi abençoado não só de forma espiritual nós somos abençoados aqui em todas as áreas da nossa vida amém e nós podemos então tornar participante esse homem de Deus a sua esposa também que vieram para esse final de semana nos abençoar glória a Deus por isso eu quero orar também pelos aniversariantes você pode sair do teu lugar colocar aqui ó nesse sexto a sua oferta de honra de gratidão a Deus por tudo que Deus fez nesse final de semana que final de semana poderoso irmãos que tempo maravilhoso amém o Deus maravilhoso né ele se moveu maravilhosamente no nosso meio amém nós vamos ainda as próximas semanas contar os feitos do Senhor no nosso meio amém eu quero convidar aqui à frente aquelas pessoas que comemoraram mais um ano de vida essa semana ah que gracinha belezinha se você fez aniversário venha para cá para frente que eu quero orar pela sua vida aniversário de casamento também eu sei que nós oramos para algumas pessoas de manhã mas se você não esteve aqui de manhã está à noite nós queremos orar pela sua vida tem mais alguém não tem mais ninguém então deixai vim a mim as criancinhas porque delas é o reino dos céus amém estende só as mãos para cá pai nós te agradecemos muito obrigado pela vida da tua filha a tua palavra diz pai que dela é o teu reino e nós estamos aqui diante de um dom ministerial pai que está sendo forjado e levantado no seu tempo como uma flecha na aljava do arqueiro nós declaramos que no tempo certo ela será lançada pelo Senhor e ela vai desfrutar da tua unção e da tua graça sobre a vida dela e assim como Jesus Cristo cresceu ela também crescerá nos teus caminhos cheia de graça e de sabedoria em nome de Jesus quantos creem digam amém glória a Deus parabéns viu feliz aniversário Deus é bom depois os irmãos vão pagar um bolo para você lá na cantina deixa eu dar os recados aleluia ah sim no final do nosso culto quando vocês saírem no hall de entrada da nossa igreja tem um pessoal lá do departamento de música eles estarão vendendo picolés em prol de um projeto que eles estão trabalhando aqui dentro da nossa igreja com todas as nossas congregações também para que o nosso grupo de música possa melhorar quantos tem sido abençoado com o nosso grupo de música você é grato a Deus por esse grupo que nós temos e eles tem eles tem proposto melhorar se aperfeiçoar e crescer então eles estão trabalhando juntos para que eles possam então fazer isso e se você puder nos ajudar no final do culto compre um picolé abençoa as crianças criança gosta de picolé se você quiser levar para casa também você pode fazer isso amém eu queria só um pouquinho da sua atenção ainda antes de nós terminarmos o culto que eu tenho aqui alguns recados terça-feira nós teremos o nosso culto às 19h30 e nessa próxima terça nós vamos estar recebendo aqui na nossa igreja o Guilherme Ardiles quantos conhecem o Guilherme Ardiles ele está à frente da Igreja Verbo da Vida no Uruguai está dando aula em Taubaté e vai estar conosco aqui na nossa terça especial às 19h30 ministrando a palavra então fica uma convocação para a nossa igreja se organiza para que você possa estar aqui então juntamente conosco na terça-feira para esse culto amém na quinta-feira nós vamos ter na nossa igreja algumas reuniões simultâneas entre amigas né com a Sarita a reunião de homens com o Augusto a reunião de jovens com o Rick e a Luana todas as reuniões às 20h aqui na igreja então todas as mulheres estão convidadas todos os homens estão convidados e todos os jovens também estão convidados a participar ou seja não ficou ninguém de fora amém a nossa igreja é uma igreja muito ativa então se alguém disser que não tem nada para fazer é porque não está prestando atenção nos nossos recados quinta-feira também teremos o Verbo no Lar às 20h se você quer participar de um Verbo no Lar ou quer uma reunião do Verbo no Lar na sua casa procure o Pastor Júlio e a Lília no final quantos aqui já pegaram o livro para o resumo se você ainda não pegou se você ainda não pegou o seu livro você precisa encomendá-lo na livraria até terça-feira sendo que vai ser necessário um sinal de 50% do valor do livro para que nós possamos trazê-lo porque é assim que todos adquirirem o seu livro nós vamos dar uma data para a entrega do resumo amém o nome do livro é Autoridade nos Três Mundos de Charles Capps está lá na livraria saiu bem agora não foi? aleluia Deus é bom nós temos o batismo nas águas dia 23 do 10 você é membro da nossa igreja ainda não foi batizado procure a Lília secretário da igreja para que você possa dar o seu nome e o seu telefone para a gente se organizar quanto ao nosso batismo no próximo final de semana vai ser o final de semana da nossa Santa Ceia e nós vamos estar retornando com o café da comunhão quantos lembram do café da comunhão? você estava com saudade do café da comunhão? então nós vamos voltar com aquele nosso tempo de comunhão e confraternização nós vamos estar realizando aquele cafezão ali no nosso pátio e você está convidado a vir mas nós vamos pedir a sua colaboração amém? a Tia Ana ela está organizando todas as coisas nós esperamos que todos os nossos membros venham então para isso queremos organizar algo com muita excelência e tem um custo e você pode nos ajudar com isso doando sete reais diga que barato sete reais você não toma um café na padaria mas aqui você vai tomar um café com qualidade então no final do culto procure a Tia Ana não deixe para fazer isso no outro final de semana porque ela precisa se organizar durante essa semana fazer a compra das coisas para que nós possamos estar juntos e sete reais irmãos é pouco demais para o tempo que nós vamos ter aqui e não só com relação a comida mas aquele nosso tempo de estar em comunhão como família isso não tem preço não tem sete reais que pago esse tempo de poder estar junto e desfrutar daquilo que está operando sobre a vida um do outro amém então apenas sete reais cadê a Tia Ana a Tia Ana está lá atrás no fundo lá ela vai estar na porta depois eu sei que a grande maioria das pessoas já a conhece procure ela por favor no final do culto continue nos ajudando com as doações de alimentos para nossas cestas básicas está aqui a Dodô a Fatinha também para organizar isso a cantina está funcionando eu acredito que o simpósio dia 6 de novembro nós vamos nós vamos para o simpósio quantos aqui já participaram do simpósio é um evento organizado pela supervisão do Ministério Verbo da Vida na pessoa do Pastor Amaury Marisetti dia 6 de novembro vai ser realizado em São Paulo das 9 da manhã às 20 horas na Assembleia de Deus no Bom Retiro então todos todas as pessoas que trabalham na nossa igreja que servem em algum lugar em algum departamento estão convocados convidados a participar você pode fazer a sua inscrição por esse link verboim.com.br barra simpósio ou escanear ali o QR Code no seu telefone e já vai abrir lá a tela para que você possa fazer o primeiro lote é até o dia 11 do 10 sendo que tem um valor fixo e você ainda recebe um kit alimentação depois de 11 do 10 não tem mais a disponibilidade do kit o Be Brave também vai acontecer paralelo no mesmo dia então os jovens se organizem para que vocês possam também participar nós vamos levar a maior caravana do estado de São Paulo vai ser um comboio de ônibus daqui para Guará sentido de São Paulo e nós vamos participar desse tempo vai ser algo poderoso já tem os preletores desse evento será o nosso apóstolo o apóstolo do ministério Guto Emery Tiago Garcia que é filho da Marisete do pastor Amauri Marisete o pastor Nemias que é o pastor da igreja lá de São Paulo Vila Matilde que esteve aqui esses dias conosco e também o pastor Amauri amém irmãos? nós vamos disponibilizar um ônibus para que aquelas pessoas que queiram ir se deslocar daqui para São Paulo de ônibus um custo de 50 reais para ir e voltar então se você já fez a sua inscrição quer ir de ônibus procure a Lilian e assim que você procurá-la der o seu nome você está se empenhando com a sua palavra se você der o seu nome e depois você desistir mesmo assim você vai ter que pagar amém? que as pessoas dão o nome depois vem um arrocho aí desiste deixa a gente na mão aí eu vou chegar lá num rapaz lá na empresa a pessoa desistiu passou uma pressão não tem nada a ver com isso então dê o seu nome se empenha com a tua palavra seja fiel e não vai faltar a provisão vai chegar e nós vamos todo mundo junto vamos fazer uma festa santa lá em São Paulo amém? glória a Deus você foi abençoado fique de pé eu quero orar pai muito obrigado por esses dias por esse final de semana tão poderoso o Senhor pai se moveu maravilhosamente no nosso meio e nós te damos graça por tudo aquilo que foi liberado tudo que foi gerado tudo aquilo que nós chamamos obrigado por esta semana pai de coisas inesperadas inusitadas de repente do Senhor pai se manifestando pai a cada um de nós teus filhos a tua igreja eu os despeço pai os teus filhos no nome de Jesus e declaro o restante de noite abençoado vão em paz em nome de Jesus tenham tempo de comunhão só observe as restrições e até terça-feira vocês que nos assistiram muito obrigado por sua companhia um grande abraço xalom